Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é, galera, estamos aí pra mais um dia com a nossa querida Shiba Inu Shiba Inu que se segura, apesar dos haters falarem que Shiba Inu não vai a lugar nenhum que Shiba Inu vai derreter, ela mostra estar sendo muito forte durante todo esse período de turbulência Mas antes de qualquer coisa, galera, eu gostaria de pedir pra vocês aí que não são inscritos no canal, se inscreverem no canal você que gosta de escutar sobre criptomoedas, gosta de um meme coin, de uma criptomoeda baratinha e, é claro, gosta de escutar ali a verdade, eu não estou aqui pra mentir, pra trazer vocês pra dentro do canal às vezes as pessoas falam que eu não deveria ficar falando só a verdade mas como que eu vou fazer um canal onde eu tenho que mentir? Realmente, mentir não é comigo, eu gosto de trazer a verdade do ou que doer, cara então não adianta querer que eu fale sobre isso, sobre aquilo vou falar realmente daquilo que eu acredito, daquilo que eu conheço eu não posso falar daquilo que eu não conheço e daquilo que eu não acredito eu só posso falar de algo que realmente eu tiver conhecimento eu funciono dessa forma, por isso que às vezes eu passo muito tempo falando só de determinadas criptos porque eu acho aquelas mais seguras não adianta nada eu trazer aqui pra vocês 300 criptomoedas que dentro dessas 300 aí, 299 vão levar o dinheiro de vocês pro buraco então eu tenho que trazer pra vocês aquilo que eu gostaria que trouxessem para mim então por isso que eu fico agindo dessa forma, tá bom, gente? então se tu puder deixar aí o teu like se você gostar do vídeo é claro, né, se você puder se inscrever no canal pra me dar aquela força porque vocês sabem que eu vivo de like, eu vivo de inscrição, tá bom? é isso aí que um canal sobrevive do YouTube que um canal sem visualização, um canal sem like, um canal sem inscrição não sobrevive então galera, sem mais delongas, vamos lá pro assunto vocês veem aí que o Shiba Inu hoje está em 0.402172 nesse momento aí, está neutro, tá? não está com valorização nem desvalorização se segurando aí nas tabelas vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, tá? da nossa querida Shiba dentro da Binance, tá bom? já estamos aí em uma lateralização que já tem um bom tempo, né galera? eu acho isso bom, tá? quando o Shiba Inu vem fazendo isso aqui, ó que ela está fazendo aqui nas últimas duas semanas tá? que é esse movimento de lateralização esse aqui começa a me animar porque eu começo a me recordar aqui desse movimento que ela fez aqui atrás dos 144 dias onde muita gente pulou do barco antes que ela pudesse fazer essa explosão aqui vamos pegar aqui o gráfico diário de Shiba onde você pode ver a lateralização bem mais clara aqui no diário desde ali por volta do dia 1º, tá? do dia 1º de 2000 e... desculpa gente, do dia 21 de 2020 vocês podem ver que ela começou um período de lateralização mas com leve inclinação para uma possível valorização aí tá? e quando eu falo valorização nesse caso aqui se ocorrer, galera é aquela valorização leve 10%, 15% que Shiba costuma apresentar nesses espaços curtos de tempo porque a valorização realmente maior só veremos aí no longo prazo isso aí pelo menos é o que eu acredito estava vendo aqui hoje também, gente e a Play Studios aí se pronunciou novamente olha só a Play Side Studios maior desenvolvedor independente de videogames da Austrália tweetou que sua colaboração com o desenvolvedor de Shiba Inu não se limitará a lançar um jogo para ganhar então, o que que acontece muitas pessoas estavam pensando ali no P2E, né? aquele P2E baratinho entendeu? aquela coisinha boba mas só que a Play Side começa a lançar ali algo que pode digamos assim acontecer coisas maiores dentro aí da nossa querida Shiba Inu e é o que nós esperamos, né? a gente não espera um joguinho bobinho ficar tanto tempo esperando para receber um joguinho bobinho nós queremos coisas maiores olha só a empresa teve alguns elogios aos desenvolvedores de Shiba Inu alegando que a equipe é a mais incrível é a mais incrível, né? com quem com qual ela já teve chance de trabalhar a Play Side também gostou de trabalhar com o ex-vice-presidente de tecnologia William Volke, né? o veterano da indústria de jogos ingressou na entidade Shiba Inu Games como consultor no final de novembro sem esconder sua empolgação a principal empresa de jogos da Austrália afirma que está desenvolvendo desenvolvendo algo realmente ótimo é isso aí que a Play Side está falando, né galera? eu acho que eles não colocariam o nome deles em xeque, né? não colocaria ali o pescocinho na guilhotina se fosse para vir algo bobinho, né? eles estão falando que vai vir algo que vai surpreender as pessoas, né? o que você acha? coloque nos comentários conforme relatado pelo U2Day a Shiba Inu Games uniu forças com a Play Side no início de dezembro para trabalhar em um jogo para celular que contará com tokens não fugíveis NFTs de coleção dos shiboshes, né galera? o CEO da Play Side Gary Sakas descreveu a colaboração como oportunidade ideal para sua empresa entrar no espaço das criptomoedas a empresa com sede em Melbourne cujas ações são negociadas na Australian Securities Exchange sob o código PLY foi lançada em 2012 por um grupo de profissionais experientes em videogames Play Side teve colaborações com grandes empresas como Disney e Pixar depois de perder o trem do metaverso no final de 2021 a comunidade por trás da criptomoeda de meme de melhor desempenho de 2021 poderá em breve conseguir uma parte da ação na semana passada Play Side também tweetou que faria parte do Shibess um Shibess um projeto metaverso que girará em torno do ecossistema em expansão da moeda meme espera-se que o nome oficial do projeto metaverso muito badalado seja revelado em um futuro próximo então galera essas digamos assim declarações da Play Side são boas porque realmente tem que superar as nossas expectativas se for pra vir joguinho bobinho joguinho de desenhozinho pra ninininho de dois anos não vai tentar nada nós queremos algo realmente que venha superar as nossas expectativas porque não vai crescer com joguinho bobinho de clicar em cartinha ali cartinha aqui nós queremos algo grandioso e é isso aí que a Play Side está falando que vem algo que superará as expectativas de nós que pertencemos a comunidade de Shiba Inu entendeu de nossa comunidade então galera vocês devem ficar de olho aí Shiba não pode perder digamos assim essa oportunidade vocês veem que mesmo fora de hype porque Shiba nesse momento ela não está hypada tá bom ela não está hypada porque boa parte da sua comunidade hypou lá pra Baby Doge Coin e boa parte dos seus investidores deixou o Shiba de lado e foi pra UFTT FTX então mesmo diante de tudo isso aí Shiba está conseguindo se segurar pra vocês verem a força que Shiba Inu tem então eu continuo acreditando em Shiba Inu entendeu a minha opinião é essa não quero te obrigar a acreditar em Shiba Inu vou com Shiba Inu até o final quero ver onde vai dar essa história toda tá então aquele negócio galera cada um acredita naquilo ali que você acha que vai fazer a diferença e eu acredito nisso eu trago minha opinião pra vocês eu não mudei de opinião minha opinião continua a mesma a respeito de Shiba Inu mas nesse momento aí Shiba perdeu um pouco do hype porque as pessoas foram hypar lá em outra criptomoeda entendeu ao invés digamos assim eu no caso eu deixei minha quantidade de Shiba parada aqui não mexi mais e comprei 300 reais 400 reais lá de Baby Doge Coin foi o que eu fiz eu não saio galera fazendo empréstimo pra comprar criptomoeda entendeu como eu não tenho muita grana eu boto aquilo que eu posso eu economizo ali durante o mês deixo de comer pizza deixo de comer hambúrguer algumas coisas assim mas ainda como né de vez em quando quem resiste ao hambúrguer mas eu vou lá e depois pego o dinheirinho que tem aqui no cofrinho vocês estão escutando aqui e compro de criptomoeda eu faço dessa forma então essas declarações aí da Playside galera me leva a acreditar que Shiba vem aí com novidades e não temos só novidades nos jogos aí temos ali o metaverse de Shiba Inu temos ainda blockchain de Shiba Inu temos Shiba Net chegando temos o Xi temos diversas outras ferramentas que podem sim fazer Shiba Inu dar aquela hypada tá bom galera então é aquele negócio não vou esquecer Shiba Inu não esqueço Shiba Inu vocês sabem que eu sou adepto aí de Shiba Inu sabe é religião Shiba Inu mesmo é assim tá sou religioso Shiba Inu e sempre estarei trazendo Shiba Inu aí pra vocês galera então essa foi mais uma notícia muito importante aí tá que você vem aí que a Playside liberou pra nós e vamos confiar né que chegaremos lá então deixa um forte abraço pra você cautela nos seus investimentos não invista aquilo que você não pode lembrando que nada é garantia tá pode tanto subir quanto derreter então aquele negócio não coloque aquilo que vai fazer falta cara seja responsável coloque somente aquilo que sobra aquilo que você acha que dá pra você investir tá porque senão você vai perder dinheiro aí depois você vai ficar triste aí poderia ter feito outra coisa então você tem que ser bem pé no chão tá bom porque fazemos projeções e o dia de amanhã ele é incerto para qualquer coisa ele ainda não existe ainda não aconteceu então tudo que falarmos gente é mera especulação tá bom deixo pra vocês um forte abraço e até o próximo vídeo e aí e aí